Será que a Gontijo vai liberar aí os seus jumbus agora no final do ano de 2024? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje, beleza? Mas antes de começar, peço aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? A Gontijo tem várias linhas, muitas, muitas linhas, como vocês sabem. E durante o mês agora de dezembro, o início do ano ali, faz vários horários extras aí, nas suas linhas, né? Então, a Gontijo vem renovando sua frota, trazendo novos ônibus. Mas ainda tem muitos ônibus antigos aí, que estão sendo à venda, né? Mas eu creio que não deu pra vender todos. Então, a Gontijo tem jumbus 2005, jumbus 2007. E eu acredito, né, que os jumbus do ano ali de 2007, que são os prefixos 12.700, 12.800, 12.900, a Gontijo deva aí soltar eles em outras linhas, né? Agora fazendo um horário extra. Pelo que eu andei percebendo, né, esses jumbus 2007, eles estão sendo escalados em linhas intermunicipais lá do estado de Minas Gerais, que é a Gontijo, tem muitas linhas. Então, eles estão sendo escalados lá. E pra cá, a linha Iguatu-São Paulo, as linhas que passam aqui, praticamente o ano todo, não deu quase nada de jumbus, né? Também já era a hora, já, né, pra na hora eles se aposentarem e modernizar a sua frota. Então, mas a pergunta que fica é, será que vai vir, não vai vir? Deixa teu comentário aí, tua opinião, né? Se vier, para os passageiros, vai ser, não vai ser tão legal, né? A galera gosta de andar no ônibus mais novo, confortável. Não que os jumbus não sejam, também são muito confortáveis, mas, olhando assim por fora, né, a galera prefere viajar mais num busão novo. Então, é isso aí, né? Tá dando o Marco Polo G6 direto. E Marco Polo aí do ano de 2007. Então, eu creio que os jumbus 2007 venham. Já os jumbus, aqueles da São Geraldo, aqueles série 12, é... Lá de 2005, esses aí, eu acho que eles não vão soltar, não, hein? Acho que não.